caiu 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 uma coisa lá atrás, tá? abafa 10K ou 10K 10 mil assinantes eeeeeee Namastê BIT, você também, você tá legal eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar e hoje a gente vai comemorar 10 mil assinantes no meu canal em português do youtube parabéns pra você nessa data, para, tá louca não é nem aniversário do canal ah, não importa, ó, volta nossa, eu tô até suando, gente, eu tô suando é de felicidade, viu, e também esse calor o calor insuportável que tá fazendo aqui em Sydney tô muito feliz porque eu acabei de atingir 10 mil assinantes no meu canal do youtube, meu canal em português é, tô muito chique agora, véio, tô com o canal inglês também não conhece? não conhece não? se você entende inglês, quer dizer, inglês porco né porque meu inglês é aquela coisa dá uma clicada nesse canal aqui que você vai tá vendo esse canal em inglês mas eu fico muito feliz com a sua presença nesse canal em português e também é graças aos 10 mil inscritos ao começo de um novo ano que eu decidi também fazer esse canal em inglês, tá? então, participa dos dois se você conseguir falar em inglês também se não conseguir fica só aqui que tá muito bom deixa eu falar a respeito desses 10 mil assinantes foi uma batalha, viu? foi difícil, olha como custou demorou muito esse canal eu não sei porquê talvez porque seja muita chatice talvez porque seja realmente muito chato mas ele cresce muito devagar eu tô no youtube vai fazer 4 anos postando vídeos é pelo menos 2 vídeos por semana às vezes eu coloco até um pouquinho mais gente do céu que calor devo tá brilhando né não é brilho dos meus talentos não é brilho de suor mesmo olha isso desconsidera hein eu fui fazendo cada vez mais e mais e mais amigos mas foi tudo muito devagarzinho de verdade tudo com muita paciência mas olha, deixa eu te contar uma coisa eu não faço esse canal com o intuito de ganhar dinheiro eu não faço esse canal com o intuito de ser a minha profissão porque eu já tenho minha profissão e eu tô muito contente com ela tô muito contente com a minha vida tô muito contente com tudo e me deixa não, me deixa não fica aqui é porque, ó, deixa eu explicar o que acontece muita gente que me assina fica uma coisa meio confusa porque muita gente gosta de mim por causa da Austrália e muita gente gosta de mim por causa de mim e muita gente me odeia também por causa de mim mas isso aí desconsidera e abafa muita gente ainda é muito confusa em relação ao meu canal porque elas só querem saber sobre a Austrália então deixa eu te falar sempre vai ter vídeos da Austrália nesse canal sempre porque eu moro aqui na Austrália e o meu ponto de vista é australiano já eu já moro aqui há bastante tempo mas esse canal se chama Emerson Martins vídeo blog então é um canal sobre o Emerson Martins que não é um livro aberto eu não falo tudo da minha vida eu não mostro tudo da minha vida porque eu não fico com uma câmera ligada 24 horas mas eu falo sobre coisas que eu quero falar e eu adoro esse bate-papo eu adoro conversar contigo eu adoro trocar experiências eu adoro quando você escreve alguma coisa eu adoro esse feedback todo eu acho muito legal adoro joias adoro os negativos enfim eu até gosto de alguns negativos sabe? eu percebi que os meus vídeos que mais bombam são os vídeos que tem mais negativos não mais negativos que positivos mas tem mais negativos quando eu tenho um vídeo com não negativo esse vídeo não bomba então eu sou grato até a pessoa que não gosta que negativa enfim o fato de você estar aqui já está valendo a pena e eu não podia deixar batido esse dia por quê? fazer 10 mil inscritos é muita coisa para muitos youtubers isso não é nada 10 mil inscritos isso não é porcaria mas para para pensar o que é falar com 10 mil pessoas tudo bem que a gente não fala com 10 mil pessoas o tempo todo porque geralmente a média é de 10 a 20% do seu número de inscritos com o número de visualizações mas mesmo assim 10 mil pessoas pararam para clicar naquele botão inscrever-se 10 mil pessoas em algum momento ficaram interessadas com as coisas que eu tenho a mostrar com as coisas que eu tenho a falar e isso é muito, muito, muito grandioso para mim eu não tenho palavras para agradecer o fato de 10 mil pessoas terem parado aqui e prestado atenção às vezes não ter gostado mas parado e prestado atenção você tem noção do que é encher 10 mil pessoas num lugar? e aí eu não podia deixar de vir aqui para te dizer muito obrigado por essa oportunidade de fazer parte da sua vida e fazer com que você também participe da minha vida muito obrigado por estar me dando tantas alegrias por estar me dando tantos feedbacks por estar me ensinando por estar me mostrando coisas diferentes muito obrigado por ter me dado essa possibilidade e mais do que isso não só ter me dado mas continuar me dando essa possibilidade de crescer de mudar de opinião de encarar novos desafios enfim, isso tudo não tem preço e você é parte disso já falei isso antes é muito estranho se expor pôr na nossa cara para bater aqui nessa telinha do YouTube mas olha nos dias atuais todo mundo hoje é conectado todo mundo tem algum tipo de mídia social seja Facebook, Twitter, Tumblr, Vimeo, Vine, YouTube não importa o mais cômodo é você ficar no Facebook no Twitter mesmo, no Instagram é mais difícil fazer vídeo é mais difícil estar aqui no YouTube porque você tem que se expor mas o que eu gosto de falar o que eu tenho para falar se eu fosse escrever as pessoas não teriam paciência então eu gasto esse meu tempinho fazendo vídeo para você e aí a gente conversa a gente troca e no final das contas todo mundo sai ganhando e acredite eu saio ganhando mais que qualquer pessoa porque essa troca é realmente fantástica é maravilhosa é tudo de bom então você que faz parte da minha vida muito, muito obrigado de verdade muito obrigado por fazer parte desses 10 mil inscritos sabe que eu vou fazer de tudo para não te decepcionar eu espero que você continue aqui eu espero que você traga cada vez mais pessoas que você me ajude se você gosta desse conteúdo dá um jeito de apertar o botãozinho aí para cima dá um jeito de divulgar em todas as mídias sociais me ajuda a espalhar a palavra é que coisa estranha né eu não estou querendo fazer disso um sucesso porque eu não acho que seja por aí até porque eu não sou um sucesso mas eu gosto demais dessa troca e isso é o que mais vale a pena isso tudo quanta coisa a gente já passou nesse tempo né a gente já viajou junto a gente já passou por alguns desafios a gente já bateu o papo de casal a gente já falou sobre um monte de coisa a gente conversou muito sobre a Austrália a gente bateu o papo pra lá de besta a gente já fez tanta coisa diferente então eu espero que você continue aqui me prestigiando eu te prestigiando e a gente vai aumentando cada vez mais esse hall de amigos eu espero que aumente eu espero que a gente troque cada vez mais e mais uma vez obrigado de verdade por ter feito com que eu me tornasse essa pessoa porque hoje eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou eu tenho muito orgulho de tudo que você traz pra mim de tudo que você me ensina só com seu feedback então é isso eu espero que eu volte pra gente falar sobre 20k 30k 50k 100k 1 milhão quem sabe né só depende de mim e de você então me dá essa força tá bom muito obrigado pela sua audiência muito obrigado por estar comigo esse tempo todo muito obrigado por fazer parte desses 10 mil assinantes que eu não conto como assinantes não eu conto como amigos tá bom espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo namastebit tchau tchau